técnicos, mas agora sim estamos no ar com a entrevista com o Marco Aurélio Ramos. A honra de ter contigo aqui no meu canal do YouTube, o Marcão, que me ensinou bastante sobre o plantão esportivo, que tem muita história no futebol. Então, Marcão, em referente a esse quadro, eu gostaria primeiramente de perguntar como que tu começou nesse meio do jornalismo esportivo, como que deu os primeiros passos nesse ramo que tu tem tanta experiência? Matheus, primeiramente é uma satisfação enorme estar podendo participar desse teu canal, que é muito legal, muito bacana, e que tem trazido muitas pessoas do meio esportivo, pessoas ligadas ao futebol também, ao rádio, enfim, é um canal que eu também curto e recomendo a muitas pessoas que assistam o canal do Matheus, que está muito bacana. Eu tenho certeza que será um grande sucesso, e já é, Matheus, e você que está com muita continuidade a esse canal, trazendo muitas personalidades. Matheus, cara, o que eu vou te dizer? Quando eu entrei para o rádio, eu comecei no rádio jornalismo e também esportivo, né? Então, a gente não tem como fugir disso, né? A gente acaba convivendo ali com as grandes personalidades do futebol e acaba pegando também, né, os macetes ali com eles. E eu, como iniciei no rádio pela parte técnica, técnica, então, pude ver como se monta todo um cenário para um clássico, para uma transmissão para o futebol. Eu era muito de estúdio, depois eu fui para a externa, né? Então, pude acompanhar muito mais ainda e ter esse contato aí com o pessoal, de como é feito todo o trabalho, né? O pessoal se preparando, informações e tudo. E a gente vai absorvendo isso aí. Eu entrei no rádio em 92 e ali depois eu comecei a trabalhar no rádio jornalismo e ver como era completamente diferente de um rádio musical e acabei gostando disso, né? Então, tanto o jornalismo quanto o esportivo, eu pude pegar muita coisa e aí eu fui absorvendo isso e eu vi que eu poderia fazer isso. E comecei a me aproximar também de muita gente, mas isso demorou um certo tempo, né? Conheci os medalhões aí, as pessoas, né? Que ligado ao esporte, como o Paulo Pires na Bandeirantes, o cara que é ser uma escola para todo mundo, com a rapidez que ele tem de plantão, de informação, de estar ligado, fazer rádio escuta, isso aí tudo a gente absorve quando a gente começa a trabalhar no rádio. Então, quando tu começa o futebol, na época quando eu iniciei, era mais rádio escuta, né? Para saber os placares das outras emissoras, como Guaíba, como Gaúcha, como os rádios do interior. A Central também fazia rádio escuta ali para saber os resultados dos jogos, para passar o futebol do interior. E a gente vai absorvendo isso, não tem como tu fugir disso, né? Então, tu fica ligado, fica acompanhando, fica vendo como é que é. E depois, com um certo tempo, tu vai, né? Exercitando isso aí, né? E é muito bacana, muito legal. Assim como eu falei do Paulo Pires, como eu passei pelas outras emissoras, que isso aí é muito importante, também muito legal, sempre na área técnica, né? Então, a gente foi aprendendo, observando tudo isso aí, para depois a gente poder, assim, não, agora eu vou praticar isso aí. Então, na Guaíba tinha lá o Rogério Belco, tinha o Totonho, né? O saudoso Totonho, que eu peguei no finalzinho ele na Guaíba lá. E depois, outros plantões que apareceram lá. Até esses dias eu estava escutando ele na Rádio Cidade de Criciúma. Eu não lembro o nome, não estou lembrado o nome agora, mas também era um outro grande plantão que também eu pude observar bastante. Depois veio o Fiorin, observei bastante o Fiorin, questionei bastante o Fiorin, também o Rogério Belco, que a gente também é um grande amigo, né? Que hoje está na Pampa. E a gente vai absorvendo isso aí, vai tendo contato dia a dia e a gente vai formando o nosso modelo, né? A nossa performance depois de exercitar. Depois fui para a Pampa, estive na Pampa lá, conheci também outros plantões, né? Que também a gente pôde observar. Anotações é diária, né, cara? Você também, como foi plantão também nos jogos que a gente fez aí, a gente está sempre anotando resultados, placares. Então a gente vai tendo esse contato aí e é sempre isso aí, né, cara? E é diário. Resultado de todos os jogos do Brasil, então tu sabe que é de todos os campeonatos e a gente tem que saber quer os goleadores, quer quantos gols marcou a equipe, tal, placar. É resultado, é tudo isso. Mas eu tive, assim, em 2008, é 2006 pra cá que eu tive mais contato com o futebol. Aí eu comecei a exercitar mais. Porque aí eu já comecei a fazer o curso de comentarista esportivo, né? Eu fiz com o Jader Rocha e comecei a entrar mais nessa seara aí do esporte. E também, como eu fiz o curso também de produtor, e aí o produtor sabe que o cara tem que se desenvolver, né? Tem que correr, tem que saber o resultado, tem que trazer, levar, estar sempre a tempo, atento. E isso eu fui praticar mesmo, cara, na Rádio Real. Rádio Real de Canoas, a extinta Rádio Real, que pra mim foi uma grande escola, uma grande oportunidade. A Rádio Real que passou lá várias pessoas, né? Como o Milton Jung, como o... que tá em Caxias lá, o... Ainda hoje eu te tava vendo o... Bom, em seguida a ver, a gente vai esquecendo, é tanta gente que vai passando, é muito tempo também. E Gilberto Júnior, Gilberto Júnior também foi lá da Rádio Real. Começou como narrador lá. Então, pra mim foi uma grande escola, assim, uma experiência lá. Porque aqui na capital é muita concorrência, né? Então, não abriram espaço, assim. E quando eu tive a oportunidade de mostrar meu talento aqui em Porto Alegre, acabei sendo barrado, né, cara? Acabei sendo barrado pela questão do preconceito, né? Isso é uma coisa muito grande dentro do esporte, que tem que ser dito, né, cara? Dentro das emissoras de comunicação. São poucos negros, a gente pode dizer isso, dentro das emissoras de comunicação. Dá pra contar nos dedos. E eu, na época, sofri isso, né, cara? Isso é assim, putz, a vida, cara. Eu... o cara que eu me preparei e tem condições de mostrar meu trabalho, os caras me barraram. Acabei fazendo isso fora, acabei saindo fora. É uma questão séria, né, gente? Claro que é. É uma questão séria que eu estou relatando, porque, querendo ou não, o futebol é um meio que era pra, inicialmente, ser um meio inclusivo, democrático, mas que, infelizmente, nos bastidores tem muitas questões que envolvem preconceito, muitas questões que envolvem o preconceito entre os profissionais, o preconceito também do contato junto ao público. Porque, por exemplo, eu me lembro que, quando eu comecei a atuar como repórter de torcida em algumas transmissões que eu fazia com a Rádio 20, eu via vários relatos de repórteres de torcida das mulheres que tinham dificuldades, inicialmente, em entrar nesse meio, porque, muitas vezes, sofriam o assédio, sofriam várias questões. Agora, a questão de narradoras, você vê que ainda é uma dificuldade de ter uma aceitação. Verdade. A questão da narradora mulher, a comentarista demorou um pouco, mas, hoje em dia, está começando a aceitar mais, assim como quando começou a ter a questão árbitra, assistente. Enfim, as mulheres foram ganhando esse espaço, e você me disse também uma coisa bem importante, também tem essa questão dos negros, essa dificuldade que se teve histórica, como provavelmente também deve ter sobre as questões do LGBT, também, você vê poucas pessoas nesse quesito, nas grandes emissoras, nas transmissões. E é isso, você estava me contando agora bastante o quão é vasto a sua história, porque você falou que a questão da área técnica, que, querendo ou não, é fundamental. Eu tive várias noções sobre a questão técnica, quando eu chego, ele traz as informações, tem que ter esse cuidado de como montar uma mesa técnica, como saber os materiais, e isso é importante, porque, muitas vezes, um jornalista, para viagens, por questões financeiras, vai ir sozinho, então, tem que ter essas noções das questões técnicas da mesa. E você também citou sobre a questão de plantão, que várias referências, o Fiorin, inclusive, já foi um dos entrevistados aqui, do Matheus Wolff, em entrevistas, e plantão é uma área que é aquele que faz o serviço sem o brilho, muitas vezes. Eu vejo isso. Se o narrador é o que apresenta e comanda o espetáculo, que é uma transmissão esportiva, e o repórter é aquele que vai estar toda hora, o plantão é aquele que não entra muito, mas, quando entra, é fundamental. Entra para trazer o que o gol afeta no campeonato, entra para informar sobre como está a tabela, entra para dizer quem são os artilheiros, entra para trazer notícias fora do futebol, que acontecia algum breaking news, e isso é muito importante. E você também citou de produtor, que é outra função. Então, olha só o quão importante. Produtor, plantão e questão da área técnica. Eu realmente parabenizo pela... essa tua ampla possibilidade de funções que tu tem na tua carreira. E eu gostaria que tu me destacasse um pouco quantos anos tu tem nessa trajetória da questão do jornalismo esportivo e jornalismo geral também. Quanto tempo que está nesse meio? Tu estava me falando algumas coisas importantes sobre comentários, como que se preparou. Quanto tempo que tu está nesse meio? Cara, eu... Desculpa. Eu parei em 2018, aliás, 2013, cara. Quando eu estava na Guaíba, e até uma coisa que me deixou assim, meio decepcionado com o rádio, sabe? Não com o rádio, com as pessoas que trabalham no rádio, né? E isso já vinha lá de 2003, quando eu trabalhava na Bandeirantes, e fui uma das vítimas de assalto da Bandeirantes, e isso já me decepcionou pelo que eu ouvi das pessoas que dirigem o rádio, que não valorizam o pessoal de serviço, principalmente a área técnica. E na época eu... E acabei... Fico decepcionado pelo fato que... E à época o seu Bira Valdez achou que eu deveria ter... resguardado a Bandeirantes, ele chegou pra mim e disse Ah, esse baita negão deixou assaltar Bandeirantes. Eu disse, eu não sou da segurança, por mim poderiam ter roubado tudo. Então tu vai te decepcionando com as pessoas. E isso à época eu movi uma ação contra Bandeirantes, e depois o Bira Valdez veio a falecer, e aí o meu processo, sabe? Eu vou te dizer assim, eu tenho dúvida quanto ao meu advogado, e até hoje ele... Era um amigo meu, da família, que eu acabei, sabe? Escanteando assim, não quis mais saber da amizade dele, porque ele foi muito relapso no meu processo. E eu sei que, quando eu entrei com o processo, eu tô dizendo isso que... E hoje eu já não faço mais parte do rádio, entendeu? 28 anos de rádio que eu trabalhei no rádio, e hoje eu brinco de rádio, de rádio, porque eu sei fazer, entendeu? Não que eu saiba tudo, mas o que eu aprendi eu ainda sei fazer, então por isso eu faço rádio web, né? E que vai ser uma das... Que já é uma das rádios aí, webs, que tá... Que tá... Fazendo um excelente trabalho. Então, na época, eu já vinha me decepcionando, já fiquei decepcionado com as pessoas por causa disso. E depois, em 2013, que pegou fogo na Boate Kiss, e a rádio Guaíba tava engessada, só tava eu dentro da Guaíba, acompanhando a rádio Gaúcha, transmitindo com a Milena Scheler, direto de Santa Maria, o fogo da Boate Kiss. Acompanhei todo o trabalho deles. E aí, dentro da Guaíba, não tinha telefone, não tinha senha de nada. Então, disse assim, cara, do céu, o que eu quero aqui? Eu me senti um... um inútil, sabe? Não poder conversar com ninguém, avisar ninguém, ligar pra ninguém, poder... Porque tinha um programa no ar, gravado ainda, né? Então, aí, o rádio... Eu perdi o tesão com o rádio aí, cara. Uma boa, assim, ó. Gostava do rádio, mas não adianta eu gostar do rádio, se também o rádio não me valoriza como profissional. E aí... Bom, aí, nesse meio, a gente começou a fazer futebol lá, 2006, né? 2006, pra cá, comecei a fazer futebol, mostrar aqui o... o meu trabalho como plantão esportivo em outras emissoras, Campo Bom, lá pra rádio Sorriso, rádio... a Real, como eu falei, aí a gente tinha uma equipe de esporte lá, e mais a rádio Nova Progresso, também foi montada uma equipe, juntamente eu, o Carlos Vidal, e mais Dalmiro Justo, tava na época também, falecido Dalmiro Justo, e outras pessoas também, ligadas ao futebol, a gente começou a fazer futebol. E aí a gente começou a pegar mais experiência dentro do... no futebol, como plantão também. Exatamente. Isso que tu retrata é algo que, até pra o pessoal que nos acompanha, que muitas vezes está começando no meio esportivo, é o seguinte, infelizmente na área profissional vão passar também por decepções, vão passar por situações, mas o jornalismo de forma geral, e o jornalismo esportivo, também proporciona momentos muito interessantes. Eu, por exemplo, com o próprio Marcão, já estive em transmissões esportivas, que eu fui em Arena, e Beira Rio, e grandes jogos, e estar lá no meio da torcida, e estar em zona mista, e fazer rádio é algo muito, muito bom. E eu vejo que tu está fazendo atualmente rádio, que tu está fazendo com a tua... a estação? Reação FM tem 16 anos aí, fazendo um trabalho belíssimo, dentro da nossa cultura, no segmento do samba, do pagode, da black music, também do funk, e a gente traz dentro da reação FM, blocos, boletins, tanto esportivo, quanto também o noticioso, que a gente inclui dentro da programação. Notícia da hora, como a gente traz aí, as notícias daqui, e tem as notícias nacionais também. Exatamente. Mas agora eu gostaria que tu me contasse também um pouco, já que tu citou um pouco da questão de onde tu se decepcionou, mas gostaria de saber de onde foram momentos que tu, como jornalista esportivo, como produtor, como técnico, ou até como jornalista de forma geral, te encantaram na questão de coberturas. Qual que é uma cobertura que tu destacaria, essa foi a cobertura da minha carreira, com isso eu aprendi isso, com isso, qual que tu gostaria de contar aqui para nós? Cara, todas as transmissões que a gente fez, que eu estive lado de pessoas maravilhosas, como a do Paulo César Carvalho PC, foi um dos caras que valorizou muito, não só o meu trabalho, como o seu e de outros colegas, colegas jornalistas também, que deu espaço para nós também, desenvolver o nosso trabalho, trabalhar com pessoas assim, foi uma das transmissões mais legais da minha vida, trabalhar com pessoas assim, que te valorizam, entendeu? Não na questão financeira, mas sim na valorização pessoal, de se realizar com as pessoas. Claro, jogos que a gente fez aí, libertadores, grenais que a gente fez, são todos eles emocionantes, né? Todos legais, né? Mas trabalhar com pessoas é muito legal, quando elas te valorizam, te dão voz. O PC Carvalho ficou encantado, ele nunca tinha ouvido a minha voz, como plantão, e aí a gente também fica emocionado também, quando pessoas assim, admiram o teu trabalho, e o Paulo César que é um cara que é a voz aí do Brasil todo, nas mídias, né? Então, é legal assim, tudo ser valorizado, né? O PC, então, portanto, ele não sabia que eu tinha uma bela voz, e aí depois outras pessoas começaram a ouvir a minha voz, dentro do rádio esportivo, começaram a admirar também, assim, pô, que legal, tu tem uma boa voz, bah, que legal a tua voz, isso e aquilo, começaram a elogiar assim, que era uma coisa que estava escondida já há muito tempo, e por falta de espaço aqui dentro, na capital, né? nas grandes emissoras, eu não pude, pelo menos, ter uma oportunidade, né? Mas eu estive fora, graças a Deus, as rádios do interior me deram muita visibilidade, assim, né? Inclusive, as rádios do Paraná lá, onde eu tenho um amigão lá, o Wilson Gaúcho, que eu era o correspondente da rádio do Paraná, aqui em Porto Alegre, trazendo aí as notícias da dupla Grenal. Exatamente, é bem importante essa questão das coberturas, mas agora eu gostaria de ter uma outra dúvida que eu tenho, é o que você, tu se destacou muitas vezes na questão do jornalismo esportivo, pela questão do plantão, como que surgiu o plantão? Por exemplo, poderia ter ido para reportagem, poderia ter ido para narração, poderia ter ido, enfim, para diversas funções, como que o plantão chegou a ti na questão das jornadas esportivas? Claro, eu também fiz reportagem, Matheus, eu também fiz, e a narração, ela ia ser uma novidade também, que eu estava trazendo, que eu estava, já exercitando um bom tempo, estudando, também outra decepção, que quando eu estive conversando com medalhões aí, do rádio, parece que tu assusta eles, e cada vez que tu vai numa emissora, os caras parecem que ficam assustados, os caras são, eu vou te dizer, hoje eu não tenho interesse nenhum em trabalhar em emissora de rádio, porque hoje eu sou funcionário público, tenho meu emprego, tranquilo, consigo viver com ele, mas quando tu vai visitar os colegas nas emissoras de rádio, eles ficam assustados com a tua presença, e quando tu fala que tu é narrador, e está vindo buscar espaço, também tu assusta eles, e os caras começam a ficar, a achar que tu é sombra, foi outra frustração, que você é assim, puxa vida, os caras, aqui dentro da capital, eu sou um cara que me frustro rápido, mas não deveria, por isso que eu persisti muito nessas funções, e o plantão, é uma coisa que pouca gente fazia, pouca gente tinha essa destreza de fazer, de querer fazer, então eu via, outro cara que eu tinha comentado contigo no início, na Goaíba, era o Denis Olinto, outro cara também sensacional, bom de plantão, que era da Goaíba, que também eu observava muito ele, e isso foi me aguçando, foi me aguçando, me aguçando, comecei a gostar, gosto de números, sou formado em contabilidade, então gosto de números, gosto de pesquisar, essas coisas e tal, e o plantão começou a surgir assim, bom, vou fazer plantão, gosto de, vou fazer plantão, uma vez eu estava falando, quem também me ensinou a fazer plantão, foi o Dir Ferreira, eu chamo ele de professor, o Dir Ferreira também, a gente fazia futebol amador, e eu também virei plantão, Carlos Vidal, trabalhei muito com eles também, eu era repórter também, então o plantão surgiu assim, a gente vai analisando, depois tu vai criando a tua performance, teu modo de ser, e aí surgiu o plantão, e fiquei como plantão, e gostei de ser plantão, e aí eu enxerguei, o Belk, o Alemão, então eu tive algumas coisas, eu consegui tirar deles, claro que a gente não consegue tirar tudo, mas com o tempo tu vai aprendendo, tu vai agregando mais coisas, no teu trabalho, como plantão, como hoje eles fazem, que é as pesquisas deles, que eles levam um comentário diferente, traz mais a história, mais histórias, que outros plantões, vão ter mais resultados. Exatamente, cada plantão tem a sua personalidade, tu encontrou dentro dessas características da sua, e conseguiu sempre trazer bastante informações, com uma boa voz, com um time importante, e enfim, referente a essa questão, também me veio à mente agora a questão de produtor, você falou lá no início, quando eu estava falando um pouco da história do Marcão no jornalismo, e a história do Marcão no jornalismo esportivo, falou a questão de produtor, quais programas que tu já produziu e que tu se destacou, alguma entrevista que tu se venda com algum carinho, nessa questão, porque produtor é uma função bem exigente, a questão de tu ter que trazer entrevistados no ar, tu ter que pensar num programa, tu ter que ver como que o público reage com isso, e eu digo isso ainda com uma perência ainda não tão grande, mas já tendo uma noção, por exemplo, esse quadro que eu faço, que é o Matheus Rufo Entrevistas, que eu vou lá e penso em quem eu vou entrevistar, como que eu vou entrevistar, quais são as perguntas que são necessárias, como eu faço no meu próprio debate, e como vejo vários colegas jornalistas fazerem, assim, com aqueles desafios, por exemplo, tem programas que daqui a pouco envolvem música, daí chamam músicos, daí chamam daqui a pouco político, daí tu chama uma personalidade, como que era esse desafio com a questão de produção? Cara, produção é outra coisa que tu trabalha do lado da produção, quando tu trabalha na área técnica, trabalha do lado da produção, começa a ver como eles fazem, como é que eles fazem as notas de notícias, e tu começa a pegar ali, a ver como é que eles fazem, entrevista, marcam entrevistas, a pauta do dia, a pauta é que vai ser, vai ir para o ar e tal, e depois, depois, quando eu fui fazer o curso de produtor, algumas, muitas coisas eu já sabia, já tinha me solvido, e aí ficou mais fácil, e aí, porque eu tenho essa, essa coisa, essa destreza, de pegar, de ser mais rápido, ser mais ágil nisso, e saber, olhar uma manchete, e saber que ela vai dar notícia, vai repercutir isso aqui, isso aqui é notícia, que vai repercutir. Então, eu como produtor, que eu consegui desenvolver também lá na Rádio Real, eu me mesmo, fazia a produção, fazia o jornal que era principal da rádio, que era o Panorama Real, que era o programa que era a menina dos olhos do, do dono da emissora, do seu Joaquim, e o homem assistia, ouvia, né? Então, eu produzi essas pautas do jornalismo, do programa Panorama Real, e tive também, e apresentava também o Panorama Real. E também fui, a minha primeira entrevista, cara, foi o prefeito da cidade de Canoas, Jairo Jorge, Né? Então, eu já saí pronto, assim, meio nervoso, assim, e disse assim, pô, entrevistar um prefeito, né, cara? Tem que, tem que saber o que que ele fez na cidade, o que que ele, né, qual é os planejamentos, né? E o Jairo Jorge me recebeu muito bem, quando eu cheguei lá, me apresentei como repórter da Rádio Real, disse assim, pô, que legal, a Rádio Real tá aqui e tal, conosco, fica à vontade e tal. Aí já me deixou à vontade, né? E aí eu fiz duas ou três perguntas pra ele, a gente tava numa reunião que era referente ao transporte intermunicipal, e aí eu fiz a pergunta pra ele, né, sobre o transporte e tal, como procederia, né, se, e eu não lembro qual era a pauta naquele momento, mas eu lembro que era o transporte intermunicipal e tal. E aí eu fiz duas perguntas pra ele, disse, pô, tô realizado, né, cara? Não vou me espichar muito pra não me queimar. E aí ele agradeceu, pô, legal, obrigado pela presença e tal, e achei legal, importante a tua pergunta e tal. Quer dizer, aos poucos a gente vai, ia ganhando cancha, assim, ia ganhando confiança, sendo o objetivo, o principal de tudo, nas perguntas, né, e não se alongando muito. Então, como produtor, eu fui meu produtor, porque eu apresentava o jornal na época, e o jornal era do meio-dia, e também fui repórter lá da Real, né, da Rádio Real. E também fiz várias transmissões lá do Natal Luz, de Canoas e tal, então a gente marcava presença lá, na comunidade, né, e então isso também veio como experiência na vida. Então, ser objetivo, preparar a pauta, acompanhar aquela rádio escuta, né, você tá sempre, ah, isso aqui vai dar, isso aqui vai repercutir amanhã, e de novo, a guerra também vai continuar, então a gente vai ficar em cima dessa notícia aí, pra levar pros ouvintes. Então, é assim, a gente, eu entrei com 20 anos no rádio, cara, entrei com 20 anos, eu acho que eu entrei tarde, mas a vontade, a gana de conhecer, o principal de tudo pra mim era conhecer, como é que funciona, eu tinha essa, eu era o cri-cri, eu queria saber como é que funcionava, adorava a área técnica, depois que eu conheci a área técnica, agora não, agora eu quero fazer a locução, até porque eu não tinha me acostumado com a minha voz, e a gente sempre acha que a nossa voz é um capo, né, então depois eu fui, fiz a escola também, fiz fonoaudiologia, e aí fui treinando a voz, e fui, fui me acostumando com a voz, e aí, as pessoas começaram a elogiar, né, a tua voz, tal, tal, mas não subiu pra cabeça, não subiu pra cabeça, e a gente usava uma técnica, como a gente sempre usa, né, pra, pra, como narrador, pra falar, então, só desenvolvi depois, né, e depois agreguei no esporte também, né, depois, como eu te falei, vendo os plantões, como é que eles agiam, como é que eles falavam, como é que isso e aquilo, e aí criei meu estilo, né, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional vai, assumindo a quarta colocação, com 36 pontos, nesta segunda etapa, e aí vai, tu vai agregando, tu vai tendo o ritmo, tu vai criando o ritmo, né, empolgação, porque futebol é alegria, empolgação, então, tu vai entrando no clima. Tu me trouxe agora um ponto muito importante, acredito que vale muito a pena pro pessoal, que depois vai acompanhar, ter essa ênfase, que é a questão de, a voz, principalmente no rádio, não é a voz imposta, realmente, é a voz que tenha o ritmo, e isso é muito importante, porque você citou a questão de trabalhar com a fono. Eu, por exemplo, quando eu entro na questão das transmissões esportivas, eu tive esse trabalho com fonoaudiologia, eu tive, assim, de treinar na frente do espelho, e falando frases, e pensando, porque isso é importante, que quando tu chega, e isso eu vou dizer pra vocês que estão nos acompanhando, ou agora, ou que depois vão acompanhar mais tarde, quando tu chega numa rádio, quando tu chega tendo essas experiências de cobertura, tu chega com medo, tu chega, assim, verde, tu chega sem ter aquela... Friozinho. Tem aquele friozinho na barriga. Então, é importante tu treinar e pensar, porque o ouvinte, ele vai esperar um ritmo necessário pra que não interfira a velocidade normal do jogo. Quando tu tá pensando numa rádio, tem uma locução que é um pouco mais rápida do que a televisão, que a televisão tem detalhes do recurso da imagem, e com isso, muitas vezes, daí tem mais pausado, traz mais o comercial, hoje em dia, a rádio até mudou um pouco, isso eu tenho falado bastante com os convidados, que hoje em dia a rádio também é não só a voz, como também a imagem, porque com as rádios web que hoje em dia transmitem as imagens, com os youtubers que hoje em dia fazem o canal e fazem as suas transmissões, estão em zona mista, tem muita questão do recurso da imagem, mas é muito da questão de tu treinar, e isso é importante, porque muitas pessoas, existe um mito de que o jornalista é desinibido, não, muito pelo contrário, eu tenho como uma característica que por muito tempo eu era tímido, eu fui me soltando devido ao jornalismo, eu fui aprendendo a como se postar diante de uma câmera, como pensar numa reportagem, como pensar na produção de uma matéria, como chegar e fazer uma locução, como fazer uma reportagem, como fazer um comentário a partir do jornalismo, e acredito que o Marcão, pelo que ele está me relatando também, muito ele aprendeu com o jornalismo, de como que ele fazia as suas reportagens ali na Rádio Real, como que fazia os boletins quando necessário nas sádios, como que tinha o ritmo necessário no plantão, então, uma lição que eu dou aqui para o pessoal que está acompanhando, que está começando, ou o pessoal que gosta de saber dos bastidores, é isso, um dos maiores preparos que se tem quando se diz rádio é a questão do ritmo, as pesquisas são fundamentais, na área do plantão, por exemplo, é muito necessário você pesquisar sobre os times, as estatísticas, o campeonato, outros esportes, jogadores, enfim, estar atento às notícias, mas o ritmo é o fundamental, rádio trabalha com ritmo, trabalha sem tantas pausas, pausas, e hoje em dia também na internet tem uma característica assim, não gosta do reporte que seja algo muito pausado, gosta sempre que seja dinâmico, ah, está lá o repórter no meio da galera, daí já volta ali para o pessoal que está ali fazendo a cobertura, daí depois vai para o cara ali na zona mista, e daí daqui a pouco quer a voz de uma pessoa, é assim, dinamismo, jornalismo trabalha muito com o dinamismo, não é que tu não possa daqui a pouco às vezes demorar um pouco para apurar, porque tem que apurar certo, é melhor apurar certo, mesmo que não é um pouco, mas o ritmo é fundamental, isso é um dos principais aprendizados que eu tive quando eu entrei na rádio, quem me passou muito também desse aprendizado inicialmente foi o PC Carvalho, mando um abraço para o PC, que ele me ensinou muito, então é um cara muito dedicado, que pesquisa muito, mas treina essa questão do ritmo, vai treinando que isso vai aprimorando, eu fui treinando, aprimorei, e isso me ajudou depois quando eu fui ser repórter de torcida e me ajuda hoje para eu produzir o meu canal do YouTube, quando eu penso no meu canal do YouTube eu tenho um ar mais desinibido, porque treinei e a prática e sempre a gente vai estar aprimorando, mas ritmo é fundamental, Maricão. E isso cativa as pessoas, principalmente porque tu está levando um produto, está vendendo um produto, que é a tua emissora, os trabalhos da tua emissora e os cativos e o ouvinte. Isso me cobrava também muito quando eu trabalhava na área do esporte com o pessoal, o Odir Ferreira ficava no meu pé, pô, tu está sem motivação, tu bota mais ritmo nisso aí, então tu te via, tu te via meio que obrigado, assim, é realmente, tu tem que dar mais ritmo, dar mais ritmo, mais empolgação e tal, porque o rádio ele é um, digamos, um teatro, né, cara, tu, ali tu é um personagem, tu interpreta, as pessoas do outro lado ficam te imaginando, né, imaginando, pô, que legal esse cara e tal, os caras vão te julgar, com certeza, quem te ouve vai te julgar, bom, esse cara está, está, está para baixo, esse cara está sem vontade, esse cara está, né, mesmo que o jogo ou a notícia, dependendo da notícia também, né, tu tem que saber noticiar ela, então, mais é no esporte, assim, essa empolgação, às vezes o jogo está uma porcaria, dá mais empolgação, tu entra com vontade, isso, aquilo, mas é teu trabalho, cara, por mais que tu transmita para uma pessoa, tu tem que manter o nível, né, o ritmo, a empolgação, o trabalho, né, a vontade, para cativar o ouvinte, para prender o ouvinte, ali, senão, vai ficar só tu, ali no microfone, ali, era isso, aprendi bastante coisa com, 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 com o pessoal aí da antiga, que hoje está se indo, né, cara, nós fomos perdendo referências dentro do rádio, rádio jornalismo, do esporte também, trabalhei com gente, medalhões, assim, como eu já tinha te dito, né, João Garcia, que hoje está aí, é, se recuperando no hospital, né, está debilitado, devido a doença, diabetes, e tudo mais, e os amigos aí estão apoiando ele, e que a gente torce aí, pela saúde do João Garcia, que ele se recupere tão logo, aí, para voltar para o seio da sua família, dos amigos também, né, perdemos gente bacana, também, mesquita, cabral também, outra coisa que me fascinou no ser comentarista esportivo, que eu acabei não desenvolvendo isso aí, só fiz o curso, mas, é, pessoas assim, é que te motivam, né, comentarista esportivo, analisar o jogo, né, parte técnica, tudo, e outras pessoas que, por eu ter passado em várias emissoras, eu tive essa oportunidade de conhecer os grandes medalhões, né, do rádio, e não fiquei só numa emissora, que bom que eu não fiquei numa só emissora, porque eu era fã de todos, né, todos os radialistas da antiga, que a gente, hoje, aos poucos, a gente está perdendo essas referências do rádio, Exatamente, referências e aprender com os colegas é algo fundamental, que uma das coisas que a gente mais vai ter no meio do esporte é tu vai estar aprendendo, vai estar entendendo como que funciona, pessoas que já passaram por experiências de grandes coberturas, e que sempre vai ter alguma lição com isso, e uma coisa importante que tu também me disse lá um pouco mais atrás, quando falo sobre produção, a questão de o preparo para perguntas, e uma coisa que eu falo aqui também com uma certa propriedade, já que eu faço aqui as entrevistas, o preparo para perguntas, o pessoal que está acompanhando, é fundamental, tu, quando está num programa, tu tem que estudar quem é o entrevistado, o que ele pode abordar, por onde ele passou, qual a história dele, quais são os pontos relevantes, então, eu digo que entrevista é sim, algo que tu vai desenvolvendo na faculdade, tu vai desenvolvendo na rádio, mas também é algo apaixonante justamente por isso, que entrevistar é contar histórias, então, tu precisa sempre ter o trabalho da coração, e ao mesmo tempo ter o feeling, por isso que entrevista é um dos gêneros mais queridos dentro do jornalismo, do rádio jornalismo, e acredito que tu, como produtora, também deve ter lidado muito com essa questão, de, enfim, ter pegado e estudado bastante uma pauta, e pensou no entrevistado, pensou qual seria a pergunta importante, é o que acontece, por exemplo, quando tu está numa cobertura de um jogo, e tu faz ali, tu é o repórter, e tu vai para a zona mista, tu tem que pensar o que o torcedor gostaria de saber se estivesse numa zona mista, o que o torcedor gostaria de perguntar para um dirigente, para um jogador, então, a pergunta e a prepara para a entrevista é fundamental, é fundamental, o jornalista tem a natureza dele ser curioso, e ele precisa trazer essa curiosidade para o seu ouvinte. Eu sempre tive, carregava comigo na manga, sempre três perguntas, o restante eu pegava dele, porque aí ele já abria a boca para falar, o entrevistado, e aí tu catava das próprias palavras dele as perguntas, isso é fundamental, o cara sair preparado, pelo menos com duas perguntas, tem que ter na manga, duas perguntas preparadas para poder aguçar ele, atiçar ele para poder falar. E vai ter entrevistado que vai fugir da pergunta, e tu tem que saber buscar e retomar a mesma pergunta para questionar ele. Exatamente, que tem perguntas que são fundamentais, e que quando tu vai fazendo entrevista, isso para o pessoal que está aprendendo, tu vai pegando a experiência, que no início tu vai ter só aquela lista de perguntas, e tu pensa, como que eu vou adequando essa situação? mas depois tu vai vendo assim, não, esse entrevistado trouxe um grande importante, então isso é válido como pergunta, eu fiz uma pergunta e ele desviou, tangenciou, vamos voltar porque é uma pergunta importante, isso é um papel fundamental que o produtor tem, que o jornalista tem, e até para depois gerar conteúdo, hoje em dia com a versão das redes sociais, é fundamental saber se tem esse filtro, para depois tu conseguir fazer aqueles cortes importantes, que geram os vídeos, geram os reels, geram um conteúdo interessante, porque se tu não faz perguntas interessantes, o teu conteúdo não fica interessante, então tu tem que sempre pensar na preocupação com quem vai ser teu consumidor. É verdade, e instigar ele, fazer com que ele bote para fora aquilo que está escondido, aquilo que ele não quer falar, então tu acaba botando ele num beco sem saída, muitas vezes tu bota o entrevistado no beco sem saída, quando tu vê que ele não quer falar, aí tu começa a instigar, é claro, tu sabe disso, é um cara esperto também, estudou jornalismo, está certo. É jornalismo essa situação. Não, mas agora, voltando sobre a questão ali, que a gente estava falando, a questão das transmissões, eu vejo o seguinte, outra coisa que é fundamental na questão das transmissões é a questão de ter um roteiro bem planejado e ter um bom planejamento para uma cobertura, porque uma coisa que eu já notei, estando em rádio web, estando com o meu canal do YouTube e vendo os colegas, quando eu faço minhas coberturas como social media, é como é fundamental ter um bom planejamento, porque como pode dar errado as coisas quando se envolve uma cobertura de jornalismo? meu Deus do céu, é daqui a pouco estragar um aparelho, é daqui a pouco dar um problema ali de falta de internet, é um entrevistado que está mais arredio, um torcedor que está mais arredio, então, você tem que ter todo um planejamento quando se envolve uma cobertura esportiva. E além do planejamento, você tem que saber também, que é uma coisa importante, é o improviso, saber ter o improviso. Tem um cara que eu sou fã dele, que é o João Garcia, que é o rei do improviso. Muitas vezes faltava o entrevistado, caía aquela pauta ali, e o cara improvisava até entrar o outro entrevistado que vinha na sequência, ele ficava contando que o entrevistado não foi e já tocava o programa, então, ter o dom também do improviso, isso no rádio é muito importante. Exatamente, é aquilo de saber se virar e dentro disso deixar a sutileza para o pessoal não perceber que dá os problemas, porque uma coisa que as pessoas perguntam, ah, o que as pessoas na televisão às vezes ficam naquele ponto? Muitas vezes aquele ponto na televisão, ou daqui a pouco a comunicação, quando se desliga o microfone nas rádios, é justamente só sinalizando situações, problemas e organizando como que é uma jornada, porque daí daqui a pouco, quando você está ali no ponto na televisão, ó, ó, cuidado, a câmera tal, o áudio não sei o que, traz essa informação, ou daqui a pouco dependendo da audiência, ó, fala mais nesse assunto, a audiência subiu, na rádio é a mesma coisa, e sem falar que tem que ter todo um cuidado quando se está na cobertura, em estádio, é que quando é em casa, muitas vezes, tu se posiciona, daí tu pega as tuas anotações e a partir disso tu vai transmitindo, mas cada um está na sua casa, quando está em estádio, também tem que ter muito o cuidado com o espaço, não pode ter falas altas, desconcentração olhando o celular, tu está focado, quando tu está na cobertura, tu está focado porque áudio vaza na transmissão, conversas atrapalham a concentração, então, quando tu está em uma cobertura, principalmente em estádio, é concentração total, quando tu está entrevistando, é concentração total, por isso que muitas pessoas me perguntam, aí como que é daqui a pouco tu entrevistar jogador, como que é entrevistar torcedor, às vezes, no teu íntimo, tu não fica naquela questão de torcedor, eu digo, olha, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que quando tu está na cobertura, tu está tão focado em fazer um trabalho tão caprichado, perfeito, que saia um bom desempenho, que tu está focado, principalmente, tu torce para uma boa pergunta, tu torce por um bom registro, tu torce que as coisas fluam bem, não dá nem muito tempo do que as pessoas às vezes perguntam da questão de torcer, tirando o quanto acontece o que está acontecendo nos últimos anos do jornalismo identificado, que daí é uma proposta diferente, que tem de jornalismo, que daí todo mundo já vem identificado, e a partir disso, o torcedor se sente que tem um pessoal que está fazendo um conteúdo justamente para eles, se é identificado com o Inter, ele vai lá, vai cobrir as notícias do Inter, vai entrevistar os torcedores do Inter, vai entrevistar os jogadores do Inter, se é do Grêmio, vai entrevistar ali os jogadores do Grêmio, a coletiva do Grêmio, os torcedores do Grêmio, então, isso que é muito importante, cobertura não tem espaço para desconcentração, e não tem espaço para tu pensar em outras coisas, além do teu próprio trabalho. É verdade, tu falasse um ponto importante, atenção, tem que estar sempre ligado, sempre atento, sempre atento, e ouvir, saber ouvir também, esse é um dos fatores principais também, saber ouvir, a gente que desenvolve isso muito, o ouvido aguçado, é na área técnica, cara, olha, tu quer ver alguém, e com ouvido, é pessoal de técnica, esse cara ouve ruído até onde não tem, então, como tu falaste ali, sair no ar, coisas que não deve, o cara, às vezes, estou ouvindo aqui, mas eu estou atento, no meu redor aqui, entendeu? dá um barulho no portão ali, eu já ouço também, mesmo com fone no ouvido, então, temos o ouvido aguçado, a gente desenvolve isso, música também, quem é músico também desenvolve essa tensão, esse ouvido aguçado, consegue decifrar sinais, som, tudo, então, isso é muito importante, quando tu está falando aqui, tu está prestando atenção, está ouvindo, então, isso é muito importante, para quem, para quem, às vezes, eu já vi repórter também, é só perguntar e não ouvir, né, cara, o cara já respondeu para ele, na entrevista ali, na pergunta, e não ouviu, ele repete mesmo a pergunta, então, é a tensão, tem que estar atento. Não, a tensão é fundamental, e isso que tu falou, é uma das coisas que fica mais feio em uma entrevista, é isso, é o cara que não presta atenção que já foi perguntado, assim como fica feio numa cobertura, quando o jornalista ali, o narrador, o repórter, vai lá e traz uma informação, e daí depois traz a mesma informação, porque daí fica algo confuso, por isso que é tão importante o roteiro, é tão importante o planejamento, e, enfim, tu falou sobre a questão técnica, é fundamental a questão técnica, que a gente citou no início sobre o que tu começou na área do jornalismo, por ali, na questão técnica, mas olha como é importante, por exemplo, numa cobertura, uma cobertura, a questão técnica que vai botar a trilha que vai deixar aquele som ambiente, vai ser o que vai dar a trilha do gol, vai ser o que vai chamar o pontão, vai ser o que vai chamar, daqui a pouco, uma trilha especial para o repórter de torcida, que pode chamar, dependendo se é um programa para a questão do boletim de tempo, o boletim de notícias, rádio de news, na música nem se fala, então, na música, trilha é a essência quando se fala num rádio envolvendo a questão de música, e antes, qualquer coisa, tem a deixa aqui, o Itamar Morro perguntou, oi, quero saber a qual rádio que o Marco Ramos, ele pode ler meu recado, ele falou um pouco anteriormente, mas repete para o pessoal que quer acompanhar a rádio que está atuando. Reação FM, Reação FM, está no Facebook, está no YouTube, está na página ali, reaçãofm.com, e ao sábado, a gente tem espaço lá das 5h às 7h, onde a gente traz aí os artistas, a gente faz entrevista com os músicos, aqueles que querem ter visibilidade, divulgar o seu trabalho, músicos, tanto nacionais, músicos daqui, nossos aqui, da nossa terrinha, que a gente dá visibilidade para esses artistas aí, e a Sam Pagodin, e Gauchesco também não tem, o espaço da rádio lá, ele é democrático, para qualquer artista que queira divulgar o seu trabalho. agora no sábado, das 4h às 5h, vou entrevistar aí, vai ter uma banda lá, que vai trazer o... Rumba Gaúcha, é uma coisa assim, tipo, um estilo musical, tipo assim, Gypsy King, sabe? Eles são de Alvoradas, né? Então, Rumba Gaúcha, é um outro estilo de música, que eu não tinha ouvido aqui, no Rio Grande do Sul, que os caras estão fazendo shows fora, estão sendo contratados, então, é um estilo assim, muito legal de se ouvir, já ouvi, eles mandaram material, a música tem a tal de... esqueci o nome agora, eu tenho a mania agora de esquecer, estou chegando àquela idade do alemão, então, é... é muito legal, a letra da música, é cigana, alguma coisa com cigana, é cigana, não sei o que, então, a letra deles é muito bacana, são de Alvorada, e a gente vai estar entrevistando aí sábado, das 4h às 5h, e depois tem o Rea Samba das 5h às 7h, então, bem espaço aí para entrevista, para músico, divulgar os nossos artistas nacionais, e os nossos gaúchos aqui, enfim, então, a gente faz esse trabalho aí, como transmissão de carnaval também a gente faz, vai ter palco agora, dia 28 e 29, aqui no Rio Grande do Sul, onde vai vir aí as personalidades do hip-hop, do rap, da antiga, né, tá aí de DJ, vai vir gente da época lá, da Black Music, quando aqui nos anos 80 era febre, né, então vai ter muita gente nossa aqui, DJs, então vai ser um evento muito grande aí, então a reação FM está inserida nisso, é uma rádio web que tem 16 anos aí, e que tem um trabalho aí excelentíssimo aí, de qualidade, com profissionais, com o Mano Delce DJ, com o Girozinho, que era da antiga Metro, o Delce também chegou a tocar na Atlântida, é um cara que é conhecidíssimo aí, que tem um legado aí, dentro da Black Music, então, é gente que trabalha, faz um trabalho sério na rádio web, entendeu, tem seus apoiadores que pagam as contas da rádio, né, e a gente está aí trabalhando, né, trabalhando junto com eles aí, então ele pode aí, pode procurar a reação FM, que é uma rádio 24 horas no ar. Exatamente, a melhor coisa é essa, é estar nativo, estar trabalhando, estar fazendo o seu trabalho, e fico muito feliz, então, de abrir esse espaço também, para o Marco Ramos falar sobre a sua estação que está tendo agora, que é a estação reação, e também muito feliz por escutar sobre todos os relatos que tu me falou, sobre a questão, seja de produtor, de repórter, enfim, passando plantão, passando pelas rádios, rádio web, é uma grande história, e realmente também, é um dos grandes nomes que eu conheci, atuando ali pelos estádios, e me ajudou bastante, para ter esse desenvolvimento, que é a busca pelas informações, e para finalizar, de pergunta, já que a gente falou, deve ser uma informação, outro formato fundamental que se tem no jornalismo, que a gente citou aqui algumas vezes, mas que é fundamental falar como que eu preparo, é o boletim, boletim é algo que é muito estruturado quando a gente fala na questão do rádio, que no rádio tem uma linguagem diferente, que é aquela linguagem que é com uma barra, duas barras, que daí tu vai separando pela, pelo cada frase, exatamente, e a partir disso tu tem que sempre pensar, já começar com a principal notícia, daí tu vai, para não perder a atenção do espectador, e boletim, sempre tu tem que ser sucinto e tem que ser rápido, porque rádio, cada espaço, tu acaba perdendo o foco da atenção e são notícias fundamentais, um trabalho que é muito bem feito são os correspondentes que tem nas rádios, correspondente Piranca, correspondente Guaíba, então, é algo fundamental, acredito que tu deve ter aprendido muito com o trabalho de rádio e é algo que no jornalismo tu aprende do ritmo de ler notícias, tu aprende muito sobre a importância do tempo na rádio e a importância de produzir uma notícia boa e sucinta. É, menos de dois minutos do jornalismo, tu sabe que tem o que, quando e onde, então são as perguntas fundamentais que tu tira da notícia, onde aconteceu, quando e qual foi a notícia e o resto que vem é comentário, então tu consegue produzir uma notícia a menos de dois minutos, um boletim, levar a informação, tu leva a manchete e depois tu desenvolve elas nas perguntas que é quando onde então o principal da notícia, o principal da notícia que é a manchete às vezes a gente traz um pouco do conteúdo da notícia ali, o resto tu leva em menos de dois minutos que é o boletim o máximo acho que do boletim é dois minutos já vi boletim de cinco minutos mas aí já virou comentário Exatamente mas então quero te agradecer Marco Ramos o famoso Marcão por estar aqui junto comigo esse que foi o 14º episódio do quadro Matheus Rolfo Entrevistas que entrevista jornalistas esportivos que falam sobre suas vivências sobre seus bastidores e hoje o Marcão pode falar sobre vários bastidores sobre vários aprendizados que ele esteve nesse meio e é isso primeiramente te agradeço por estar aqui junto comigo Que maravilha Matheus eu que te agradeço obrigado pelo convite sabe que eu sou teu fã e o trabalho que tu faz é muito importante e continue assim tu está de parabéns e sucesso para esse teu programa que eu tenho certeza que já é sucesso e vai ser muito mais é um garoto novo ainda tem futuro pela frente e continue assim tá bom continue assim que você é o garoto do futuro aí tem toda a tecnologia e nós que vamos ficando para trás já estamos meio velhinhos meio ficando para trás e tal que a gente puder contribuir a gente vai estar sempre aí contribuindo precisar aí só aprender o grito e sucesso garoto é isso aí obrigado mais uma vez te agradeço aí pela pela lembrança acima de tudo e fique com Deus você e todos os teus ouvintes que estiveram aí deram esse minuto de atenção para nós aí para ouvir um pouquinho dessas histórias que eu contei mas eu contei por cima viu tem coisa aí que a gente conta em off que são cabreiras muito bem e também pessoal não se esqueçam de acompanhar aqui o meu canal do YouTube que todas as segundas-feiras tem debate no canal do YouTube tem quadro de entrevistas que aqui é o Matheus Wolff entrevistas tem shorts e vídeos opinativos falando sobre a dupla grenal e não se esqueça então de se inscrever para ficarem ligadinhos com todas essas informações que eu divulgo aqui no meu canal do YouTube e também nas minhas redes sociais agradeço a todos e até a próxima e até a próxima